A Gênese da Treta entre o Ezequiel Gomes e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu estou com vontade de fazer um daqueles vídeos em que o Ezequiel abre o coração sem pauta, de forma livre, contando histórias para você a respeito da sua trajetória, dos seus pensamentos, da sua vida. E eu decidi contar uma história que nem todo mundo conhece aqui no meu canal. Então o que acontece? Nós estamos, nesse momento em que eu gravo esse vídeo, no final de 2022. Mais precisamente 25 de setembro de 2022. Entretanto, o que acontece? O público desse canal é um público misto de pessoas que já me conhecem há muitos anos, desde antes de eu me tornar pastora adventista do Sétimo Dia, de eu ser estudante de teologia e tal, mas existe também uma grande quantidade de pessoas que estão aqui nesse canal e que assistem os vídeos do Ezequiel, que só me conheceram há pouco tempo atrás, alguns há poucas semanas, ou poucos meses, ou alguns há poucos anos, né? E que, sei lá, nunca acompanharam o Ezequiel Gomes lá pregando na igreja, e fazendo as coisas assim formalmente, como pastora adventista, e etc. E uma coisa interessante, assim, das pessoas que me acompanham, é que muitas delas percebem que existe uma relação bem ambígua e bem interessante da parte do Ezequiel em relação à sua religião, à sua igreja, né? Que é a igreja adventista do Sétimo Dia. A sua, não no contexto, assim, de que a igreja pertence ao Ezequiel, mas de que o Ezequiel pertence à igreja, né? Que se identifica como adventista do Sétimo Dia. E o Ezequiel, por um lado, ele demonstra, assim, muito envolvimento com as coisas da igreja, né? Tá sempre falando, tá sempre ensinando, tá sempre debatendo, tá sempre defendendo a fé adventista e etc. Mas, por um outro lado, tem uma relação de crítica, né? De denúncia em relação aí à sua própria igreja, à sua própria religião, à instituição adventista e tudo mais. Bom, tem uma treta, assim, entre o Ezequiel Gomes e a igreja adventista do Sétimo Dia. Isso é fato. Muita gente sabe disso. Isso não é nada escondido de ninguém. Entretanto, bastante gente que sabe que eu tenho essa... Vamos pensar assim, esse incômodo, essa tensão com a igreja, não sabe como que isso começou. E eu acho que seria legal a gente contar um pouco essa história. Bom, naturalmente, eu não teria nenhuma treta com a igreja adventista do Sétimo Dia se isso não fosse algo que faz parte da minha personalidade essencial, tá bom? Como eu me enxergo como ser humano, tá bom? Eu sou uma pessoa crítica por natureza, não tem nada a ver com o meu contato com a religião. Fora da religião, eu também era uma pessoa crítica. Dentro da religião, eu sou uma pessoa crítica. Se um dia eu sair da religião, eu serei uma pessoa crítica. Porque assim eu sou. Agora, também é verdade que existem diferentes tipos de críticos, né? Em relação às realidades de uma forma meio que geral. Inclusive, de uma forma muito clara, a gente pode distinguir pelo menos dois tipos de críticos que inclusive têm algumas similaridades e têm algumas coisas que são diametralmente opostas, né? Por exemplo, existe o crítico frustrado em função daquilo que ele critica E existe o crítico especialista em função daquilo que ele critica E são dois universos diferentes, conquanto ambos sejam críticos, né? Vamos trabalhar, por exemplo, com um crítico musical, tá? Um crítico de música Existem pessoas que são críticas de música, que escrevem jornais e dão opinião a respeito das bandas, dos cantores, das cantoras e não sei o que Que são músicos frustrados, né? Eles queriam ser músicos e não conseguiram E aí tem um pouco de conhecimento dentro dessa área e escrevem críticas, né? O que também não é sinônimo de crítica destrutiva, hater de internet, não é disso que eu tô falando São de pessoas críticas mesmo, mas que muitas vezes são músicos frustrados E estão lá, por exemplo, escrevendo uma crítica Dizendo que o, sei lá, o disco do David Gilmour Que é o guitarrista do Pink Floyd, ou ex-guitarrista do Pink Floyd Aliás, né? Só o Pink Floyd que mudou O David Gilmour continua lá, né? E tal, não é muito bom Mas, pô, o David Gilmour é um dos maiores guitarristas da história da humanidade Quem é o crítico pra lá dizer que o disco dele não é muito bom? Mesmo que o crítico seja um excelente guitarrista, né? Naturalmente tem que ter sentido de proporção aí E às vezes o que acontece é Um crítico frustrado tá escrevendo uma crítica sobre o novo disco do David Gilmour, tá? Agora, existe um outro tipo de crítico É o crítico que é especialista naquilo que ele critica E aí, por isso, inclusive, a sua opinião é valorizada Então, por exemplo, o cara é muito bom de guitarra Conhece muito da história É muito bom músico Sabe, vive dentro desse universo há muito tempo Então ele pega o novo disco do David Gilmour pra ouvir Mesmo que ele tenha críticas negativas a fazer Essas críticas não nascem da sua frustração De que ele queria ser o melhor guitarrista E o David Gilmour é que é E ele tem inveja e ele quer destruir o cara Não Surge da expertise da pessoa que é crítica Pra falar daquele assunto que ela tá falando Então, assim, o Ezequiel é uma pessoa crítica por natureza E, naturalmente, você que me ouve Pode achar que eu sou um crítico do tipo frustrado Então, o Ezequiel é muito frustrado com a religião Aí ele fala mal da religião Ou você pode achar que eu sou um crítico especialista Eu conheço tanto a minha religião Que eu sou capaz de tratá-la criticamente Como um crítico trata um assunto ao qual ele domina E tudo mais Isso é interessante Mas, seja como for Essa característica do criticismo É uma característica natural da minha personalidade Da forma como eu penso Da forma como eu enxergo as pessoas As situações A sociedade As instituições E tudo mais E assim funciona Então, né É importante entender Eu só vim a revelar o meu lado crítico Em relação à minha religião Porque eu já tenho um criticismo natural Como pessoa Beleza? Coisa boa Tomar uma cervejinha, né? Mal não faz Pelo contrário E aí Vamos contar um pouco da história De como que começou, assim O Ezequiel Gomes Demonstrar o seu criticismo à igreja Inclusive Existe uma pergunta Assim que eu já recebi Muitas vezes Aqui no canal E em outros contextos Assim na minha vida Em relação às minhas críticas à igreja Que tem que ver com o seguinte Ezequiel Se você ainda fosse Um pastor Da igreja adventista Do sétimo dia Você faria As críticas Que você está fazendo agora Que você não é mais pastor? Inclusive Em geral Essa pergunta Ela chega Carregada De uma pressuposição Que basicamente É o seguinte Eu não vou dar atenção A nada Do que você está falando agora Porque se você fosse um pastor Você não estaria falando Essas coisas Que você está falando Né? E é muito interessante E eu já respondi A esta pergunta Um milhão de vezes Em um milhão de contextos E é bem interessante A gente tratar um pouco Dessa questão Então O meu objetivo aqui Não é responder Especificamente A essa questão Mas as minhas reflexões Aqui naturalmente Também vão permitir Você avislumbrar um pouquinho Como que eu penso Em relação às pessoas Que acham Que o Ezequiel Se tornou um crítico Da religião Só depois Que ele saiu Do ministério E blá 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 Né? Então vamos lá Eu sou uma pessoa crítica Por natureza E a religião Ela é uma coisa Assim que evoca Muitas discussões Que são críticas Por natureza Né? Inclusive eu Ezequiel Como tenho a experiência De ter sido ateu Por muito tempo Na minha vida Eu estou Muito familiarizado Com As inúmeras Críticas Que se fazem Às religiões De uma forma Meio que geral E que também São feitas À minha religião De forma Específica Então Existe uma ideia Entre os ateus De que a religião É uma coisa Enganosa Alienante Desonesta Meramente política E econômica Que se Traveste De concepções Mágicas Sobre Deus E ressurreição E vida Após a morte E alma E sei lá Mais o que Simplesmente Para enganar As pessoas Para trazer A elas Uma experiência De esperança Numa vida Futura E blá 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 E pra chegar A essa vida Futura Você tem que Crer naquela Religião E dar dinheiro Pra aquela Religião Mas no final Das contas Deus não existe Tudo isso é engano Tudo isso é mentira E existem Milhões de razões Pra você crer Que tudo isso é mentira E tudo isso é engano Tá bom? Então como eu fui ateu Por muito tempo Antes de eu cogitar Ser adventista Do sétimo dia Eu Já tinham Milhões de pensamentos A respeito Desse tipo de questão Em relação A religião Tá bom? Então A minha experiência De ser crítico Também de religião Ela remonta Muito antes De eu ter Uma religião Que é uma coisa Interessante Só que o que Que acontece Além disso Além da Religião em si Ela ser um palco Natural Que atrai Críticas E etc Dentro do Ambiente religioso É absolutamente Natural Que existam Críticas E divergências Entre as pessoas Sobre aquilo Que seria A melhor E mais adequada Manifestação Teórica E prática Da religião Na realidade O que eu quero dizer Com isso? Todo religioso Ele tem críticas Da sua religião Pelo menos Todo religioso Que pensa Minimamente Você não precisa Nem ser um acadêmico Um filósofo Da religião Um cientista Da religião Super profundo Pra você Parar pra pensar Que a igreja Poderia ser melhor Do que ela é Todo mundo Que concorda Que a igreja Poderia ser melhor Do que é E aqui Tô falando da igreja Adventista No meu caso Mas de qualquer igreja Em específico Qualquer pessoa Que percebe Que a sua religião Poderia ser melhor Do que é Tem algum nível De criticismo Da religião Então por exemplo Sei lá Eu acho que a A religião Ela tinha que conter Pessoas assim Mais conscientes Mais amorosas Mais verdadeiras Mais sinceras Mais arrependidas Dos seus pecados Mais isso Mais aquilo Pronto Se você pensa isso Isso já implicitamente Inclui uma crítica As pessoas Que não estão Se arrependendo Tanto Ou não estão Amando tanto Ou não estão Sendo tão fiéis Em questões XYZ Que você acha Que seria melhor Se fossem Então tipo A crítica No contexto religioso Ela não necessariamente Significa Essa coisa do tipo Eu odeio a religião Eu quero destruir A religião Estou magoado Com essa religião E coisas do tipo Não Qualquer pessoa Inclusive Que ama A sua igreja Mas tem A percepção Que ela poderia E deveria ser melhor É um certo Crítico da religião Tá bom? Então O que que acontece? Eu com a minha experiência Religiosa Dentro do adventismo Percebi Muito cedo De forma muito fácil Que a igreja adventista Do sétimo dia Ela tem Doutrinas Muito legais Muito interessantes Que tem Base bíblica Super profundo Que dá pano pra manga Realmente Pra você pensar Com muita profundidade Nos temas Sobre Deus Sobre o diabo Sobre o pecado Sobre a salvação Sobre a volta de Jesus Sobre como viver E pregar o evangelho Enquanto Jesus não volta E como lidar Com as realidades Da sexualidade Das doenças Dos males Das coisas boas Como tentar tirar O melhor do ser humano No contexto De seguir a Cristo E fazer discípulos E não sei mais o que E um milhão De coisas Assim Então tipo É muito legal Assim A fé adventista É uma fé super profunda Super interessante Mas pra mim Nunca foi muito difícil Perceber Que entre Os ideais adventistas E as práticas adventistas Existe um abismo E na verdade Eu acho que Esse abismo existe No final das contas Em relação a todas as pessoas Em relação a suas compreensões Teóricas da vida Sejam elas religiosas Ou mesmo filosóficas Políticas Existe um certo abismo Entre o que deveria ser E o que é Entre o que as pessoas Pensam na teoria E o que elas são capazes De fazer na prática Então inclusive Por exemplo Vamos pensar da seguinte forma Todo mundo Teoricamente Acha que a vida Deveria ser Melhor Mas a gente tem dificuldade De tornar a vida Realmente melhor Na prática Então por exemplo Todo mundo devia ser Mais organizado Mais trabalhador Mais higiênico Mais legal Mais gente boa Mais tolerante Mais honesto Mais cristão Mais isso e aquilo Então todo mundo Concorda com isso Até quem é ateu Ou coisa do tipo Assim tirando Algumas questões religiosas Por exemplo O ateu não acha Que todo mundo deveria ser Mais cristão Mas ele também acha Que todo mundo deveria ser melhor Mas todo mundo tem dificuldade De ter esses ideais Assim Plenamente desenvolvidos E os seus potenciais Plenamente alcançados Na vida Então tipo Sempre existe Um abismo Entre a teoria e a prática E esse abismo Ele pode ser maior Ou menor A depender do nível De coerência Das teorias E das práticas Das pessoas Das organizações Das religiões E etc Então pra mim Não foi nada difícil Identificar Que o adventismo Do sétimo dia Pregava uma doutrina linda E tinha uma dificuldade Muito grande De viver A altura Daquela doutrina Então imediatamente A partir da minha percepção Eu comecei a Criticar A religião adventista Em função Das suas incoerências Das suas deficiências E da imensa Discrepância Entre a sua teoria E a sua prática Que acontece Não só no departamento jurídico Da igreja adventista Mas Na igreja De uma forma Meio que geral Em relação às questões De uma forma Mais ou menos geral Então por exemplo Antes de eu ser Seminarista Estudante de teologia Eu já tinha A minha percepção A respeito Que a igreja Deveria ser melhor Em questões XYZ Claro Tudo isso Dentro do contexto Da minha vivência Com a igreja Que naquela época Ainda era muito pequena Então estamos falando Na época Que eu ainda não era Nem estudante de teologia Então eu me converti Na igreja central De Curitiba Logo eu trouxe Os meus dotes musicais Para dentro Da igreja central De Curitiba E eu tocava violão Lá no Ministério de louvor Da igreja central E aí a gente rodava As igrejas do estado E etc Da região metropolitana De Curitiba E etc Tocando com esse Ministério de louvor Em diversos contextos Em diversas igrejas E ali naturalmente A gente já começa a perceber Um pouco de algumas Deficiências Do adventismo Do sétimo dia Nos relacionamentos Interpessoais Na liderança Na forma como Se tratam Determinadas questões Em relação a Milhares de temas E etc E tal E aí o meu Criticismo Naturalmente Já era desenvolvido E eu já Era capaz De externar O meu Criticismo Naturalmente Naquela época A minha esfera De influência Dentro do adventismo Era muito menor Do que é hoje Então quem sabia Das minhas opiniões Um pouco mais críticas Naturalmente Eram as pessoas Mais próximas A mim Os meus amigos As minhas amigas Namorada E coisas assim Do tipo Que naturalmente Vão percebendo Que o Ezequiel É uma pessoa Que conquanto Tenha A sua experiência Religiosa Mais ou menos Positivamente orientada Então é uma pessoa Leal Fiel Que crê Que segue A igreja Coisas do tipo Ao mesmo tempo Também Não deixa de ter A sua manifestação De que determinados Pensamentos E práticas Dentro da igreja Correspondem A burrices A heresias A fanatismos A enganos E a exageros E etc E tal Que não são legais Que não são positivos Que são diabólicos Que são carnais Que são errados E que podem E devem ser Combatidos Então eu sempre Manifestei Essa mesma postura Que eu tenho Desde antes De estudar Teologia Naturalmente Entretanto Naquela época Eu tinha um arsenal Menor De argumentos Em relação A um monte De coisa Que acontece Dentro da igreja Porque eu também Tinha um repertório Menor De experiências Então depois Eu saí de Curitiba Fui pra Bahia Estudei dois anos Lá na Bahia Depois fui pro NASP Estudei quatro anos Do NASP No NASP Depois disso Fui pro Rio Grande do Sul Pra ser pastor E passei anos lá Depois saí do ministério E fui pra outros lugares Inclusive Entre esses períodos todos Na Bahia No NASP No Rio Grande do Sul Eu preguei Eu preguei Em um monte De igrejas Em um monte De estados Diferentes Na época Que eu era Tanto estudante Quanto pastor Eu preguei O evangelho Em todas As regiões Do Brasil Com exceção Da região norte Então eu preguei Eu preguei No sul do Brasil No sudeste do Brasil No centro-oeste do Brasil No nordeste do Brasil Em várias igrejas Em vários desses locais Eu já preguei Em Minas Gerais Eu já preguei No Mato Grosso do Sul Eu já preguei No Mato Grosso Eu já preguei Em Pernambuco Eu já preguei Na Bahia Eu já preguei Em São Paulo Eu já preguei No Paraná Eu já preguei Em Santa Catarina Eu já preguei Fora do Brasil Inclusive Levando a mensagem Adventista E naturalmente Com o crescimento Da minha experiência Também cresce O meu criticismo Em relação A determinadas coisas Que são erradas E são ruins Dentro da igreja Ok? Beleza Só que O estopim Realmente De tornar O meu criticismo Um pouco mais público Dentro da igreja É uma coisa Que nem todo mundo Conhece Ou que nem todo mundo Mesmo que conhece Lembra Aconteceu o seguinte Eu não lembro Que ano que era Eu acho que era 2014 ou 2015 Estava eu lá Livre, leve e solto Como pastor Na época Eu era pastor Da igreja Adventista Do sétimo dia Na rádio Novo Tempo Lá no estado Do Rio Grande do Sul Em Porto Alegre E eu tava lá Mexendo na internet Quando de repente Eis que surge Um sermão Pra dar uma olhada Era um sermão polêmico Que tava Sendo muito compartilhado Nas redes sociais E eu nem lembro Como é que foi Que aquilo chegou Lá na minha mão E eis que de repente Eu estava vendo Um velhinho Ensandecido No púlpito Do Unaspe Campos 1 Pegando um livrinho Da Ellen White Um livrinho De capa amarela Que falava sobre música E rasgando as páginas Daquele livrinho Dizendo que a igreja Tava sendo infiel Porque não seguia O livrinho Da Ellen White Lá nos negócios Da música Porque a música Adventista Tava indo Num caminho Pecaminoso Mundano Diabólico E blá 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 Aquele vídeo Do pastor Horne Foi o estopim Pro Ezequiel Gomes Começar a vir a público Botar alguns dedos Nas feridas Adventistas Claro Antes disso Eu já tinha feito Um bilhão De críticas Ao Adventismo Do Sétimo Dia Especialmente Nas minhas discussões Com o Adventismo Perfeccionista Com essa idolatria Da Ellen White Com essas crenças Absolutamente estúpidas E retardadas Mentais De Você vai parar De pecar Esse vai ser perfeito Aí Jesus vai voltar Por causa disso Porque você parou De pecar E ficou perfeito E blá 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 Então eu já tinha feito Um milhão De críticas A fé Adventista Nesses aspectos Todavia Uma coisa importante É que Essa crença Perfeccionista Conquanto ela seja Comum no Adventismo Ela não representa Fielmente As questões Assim Das doutrinas Adventistas Claro Tem muita discussão Sobre isso Os Adventistas Perfeccionistas Eles gostam De Pressupor Que o Adventismo Verdadeiro É esse legalismo Idiota Do tipo Congresso MV Daniel Silveira Sabe essas coisas Sim Isso aí que é o Verdadeiro Adventismo E tal E eu discordo Então naturalmente O que eu também Estou querendo dizer É que essas críticas Todas que eu já fazia À igreja Nesse contexto Perfeccionista Eu entendo Que eram críticas Voltadas um pouco Mais assim Por uma certa Periferia Da fé Adventista Ainda que Existem Líderes Adventistas Dentro da organização Formal Adventista Do sétimo dia Que creem Determinadas bobagens Assim Que você precisa ser Vegetariano Para você se salva Que você precisa Parar de pecar Que você vai conseguir Inclusive Nem só precisa Você vai realmente De fato Parar de pecar Conforme você Avançar Na sua santificação E um monte De besteira Perfeccionista Mas eu creio Que essas pessoas Elas Ou não conhecem Ou negam As doutrinas Adventistas Tais quais Elas realmente Devem ser entendidas Mas aí é uma discussão Então Tipo assim Esse meu embate Com o perfeccionismo Eu não Levo eles Como realmente Um embate Com a igreja Adventista Mas como Um braço Lunático Fanático Retardado E desses Adventistas Malucos aí Que creem Coisas totalmente absurdas E hipócritas Que nem eles não vivem Eles creem Que é possível Viver sem pecar E todos eles pecam É muito interessante Agora Quando o Pastor Horn Veio com aquele papo De que a música É isso e aquilo Aí realmente Eu comecei A confrontar Uma visão Realmente Adventista Assim Muito comum Dentro do Adventismo De forma bem específica E claro Aqui também talvez Pensando melhor Também caiba um pouco Essa distinção Não é todo Adventista Que tem essas visões Retardadas E idiotas A respeito de música Tá Assim como Na questão do perfeccionismo Mas eu vou dizer Aqui agora Que Ao eu Botar O dedo Na discussão Sobre música Aí de fato Eu comecei a Antagonizar Um pouquinho mais Aquilo que seria Realmente a igreja Adventista Do sétimo dia Eu vou contar Essa história Pra vocês Bom Tava eu lá Então sendo Pastor Adventista E aí vem Esse Sermãozinho aí Do Pastor Horn E assim Olha Eu já tinha Muitas opiniões A respeito Desse tema Até porque Eu era músico Profissional Antes de ser Adventista Então eu tenho Um pouco de noção Dessas coisas Isso também não quer dizer Que todas as minhas Opiniões a respeito De música Sejam inquestionáveis Eu sou melhor Que os outros Eu sei mais Que os outros Sim Eu sei mais A respeito De música Do que a imensa Maioria das pessoas Simplesmente porque Eu fui músico Profissional Sou músico Etc Então Sim Se você me comparar Com quem nunca Foi músico profissional E não é músico Eu entendo mais Do que a referida pessoa Mas isso Não quer dizer Que as minhas opiniões São todas corretas E as opiniões dos outros São todas incorretas Não é isso Essa não é a base Da nossa discussão Mas Eu sempre evitava Entrar nesse assunto De uma forma Pública Com os adventistas Inclusive Porque Tipo assim O que acontece O adventismo Ele também é dividido Em relação a esse tema Da música Por exemplo Você tem Uma pregação Dentro do adventismo De que as músicas Mundanas Elas são Pecaminosas Seja pelo viés Da própria música Em si Do tipo de ritmo De instrumento De guitarra De bateria De dança De fórmulas De compasso E não sei o que Que são Questões absolutamente Idiotas Mas ao mesmo tempo Você tem uma galera Assim com a cabeça Muito aberta Que produz música Muito bem Dentro do adventismo E talvez E eu nunca Viesse a tona E fosse usado São maldosas Então se você Você chega aqui Você chega aqui Dizendo assim Olha galera Não existe ritmo Que é pecado Não Você está dizendo isso Porque você é roqueiro Você era roqueiro E você não está santificado E você está sendo influenciado Pelo diabo E as suas opiniões São erradas Tipo assim A pessoa Ela nem se importa Com o que a Bíblia diz A Bíblia diz Onde não há lei Não há transgressão Não tem na Bíblia Nenhuma lei Sobre ritmo Mas a pessoa Não se importa com isso Ela acha que tem um ritmo Que é pecado Porque é rock Porque é jazz Porque é blues Porque é funk Porque é dança Porque é dance music Porque as pessoas Rebola e dança E rock E é sexo E não sei o que E aí ela acha que é pecado O ritmo E se você tentar trazer A discussão Para um campo mais técnico De discussão musical E etc E tal A pessoa obviamente É uma retardada Não sabe nada a esse respeito Ou quase nada E aí tipo Mano Acabou Oi Ela vai te acusar Porque você é roqueiro Ou era roqueiro Não sei o que Enfim Cara Tipo Não tem muita discussão Assim Entende? Você vai discutir música Com as pessoas retardadas Desse nível Vai ser muito complicado Então Eu sabia Que era assim Então Cara Eu evitava ao máximo Assim Publicamente Conversar sobre esse assunto Ainda que Na minha esfera pessoal Eu sempre deixei muito claro Para as pessoas As minhas opiniões A respeito desse tipo De questão Entendeu? Por exemplo Na época que eu era estudante De teologia No MASP A gente tinha Um grupo de estudantes Do quarto ano Que a gente fazia um evangelismo Na cidade de Rio Claro Durante o semestre Então por exemplo A gente estudava Durante a semana E no fim de semana A gente ia para Rio Claro Fazer lá o nosso evangelismo E eu era o motorista Do grupo Então a gente saia Do Engenheiro Coelho Ia até Limeira Não, não Rio Claro Passava por Limeira E aí depois voltava E nesse trajeto De ir e voltar Às vezes a gente ia Na sexta tarde Voltava no domingo à noite E etc e tal E aí a gente ia Ia ouvindo música Voltava ouvindo música E como o carro era meu As músicas eram minhas E assim Tipo Eu sou um tipo de cara Super eclético Musicalmente falando Eu gosto de praticamente Todos os estilos Musicais possíveis Então Em alguns momentos A gente ouvia rádio Ou um pendrive Ou um CD E etc e tal Tanto de músicas Cristãs adventistas Quanto de músicas Seculares Então se em algum momento Eu estava afim De ouvir bar A gente ia ouvindo bar Se eu estava afim De ouvir metálica A gente ia ouvindo metálica Se eu estava afim De ouvir novo tom A gente ia ouvindo novo tom E era muito engraçado Assim quando eu estava Nesse clima meio rock Que a gente tinha uns amigos Assim que a gente ia junto Não era eu sozinho Era um grupo A gente ia com o carro cheio Às vezes cinco pessoas E um ou outro Se incomandava Assim Ah cara Como é que você ouve Esse tipo de coisa Não é possível Não pode E eu sempre Deixava claro A gente ia bater Nesse papo Galera Não tem cabimento Não é uma questão Do tipo assim Existe uma retórica Entre algumas pessoas Dentro da igreja Que se você gosta De música secular E você continua Ouvindo música secular Depois que você Se torna cristão É tipo como se você Não parasse de fumar É tipo como se você Não parasse de ver Pornografia É como se você Não parasse de trair Sua mulher É como se você Não parasse de mentir É tipo assim Você não se converteu De verdade Entendeu O papo é tipo esse Assim cara E eu sou o inimigo Infinito Desse papo Cara Que a pessoa Que ouve música Ela não se converteu Porque a conversão Não tem nada a ver Com isso A conversão Não é algo Tipo assim Eu ouvi a música Agora eu sou surdo Então eu me converti Ou eu ouvi a música Do mundo Agora eu só ouço Música da igreja Isso é conversão Não Você pode ser uma pessoa Que só ouve música De igreja E ser uma pessoa Mentirosa Falsa Adulta Vista em motel Com prostituta Coisas do tipo E blá 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 E assim Fim E você não é um convertido Não é um verdadeiro cristão Não é nada Mas não ouve música Que não é cristã Então A régua do cristianismo Ela não está nesse aspecto Tá Isso também não quer dizer Que não existam pecados No contexto musical E que Não deva haver Uma certa santificação Em relação a sua experiência Com música Se você Se torna cristão Sim Sim com certeza Existe pecado No contexto musical E Deve haver Uma certa santificação No contexto da sua conversão Em relação a música Mas isso precisa ser analisado Com muito critério Porque não é simples assim Como as pessoas imaginam Por exemplo Não quer dizer Que a pessoa convertida Ela não possa ouvir Uma música romântica Ah, mas música romântica Muitas vezes remete A traição A adultério Coisas que você vivia No passado E blá 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 Sim, é verdade Mas veja A música romântica Ela não tem o foco Unicamente Nestas questões Ela também tem o foco No amor romântico No beijo No carinho Na sedução Que inclusive fazem parte Naturalmente Da nossa vida Deus nos livre De viver uma vida Onde não tem beijo Não tem sedução Não tem sexo Não tem romance Não tem coisas desse tipo Entendeu? E assim Por exemplo Se a gente está Vivendo essas coisas A quem Ou além Do que deveria São discussões Que podem ser feitas Tem pessoas Às vezes Dentro de igreja Que Oprime E reprime Muito Os seus sentimentos E as suas questões sexuais Etc E tal E existem pessoas Que exacerbam muito Os sentimentos As questões sexuais E traem mulher E faz aquela putaria toda Então Tipo assim A gente não deve viver Nem a quem Nem além Tem que ter um equilíbrio E isso quer dizer Que existe um espaço Para a sensualidade Saudável Para o romantismo Saudável E etc Aqui dando um pequeno exemplo Isso pode ser Também ilustrado Em relação às questões De uma forma meio que geral Músicas mais agitadas Músicas Mais críticas Por exemplo Existem músicas Críticas Em contextos sociais Que são super interessantes Por exemplo Eu me lembro De algumas músicas Daquele rapper Que se chama Gabriel o Pensador Cara Existem músicas Do Gabriel o Pensador Que são Extraordinárias Muito legais Eu lembro inclusive De uma música Que ele falava Até quando você vai tomando Porrada Porrada Até quando vai ficar Sem fazer nada Inclusive que tinha um clipe Na MTV Que era ele meio que Sentado na frente da TV E meio que declamando Aquela poesia De revolta Política e social Em função Das realidades ruins Da vida De que sei lá Que existe uma opressão Na sociedade Existe uma violência Existe algo E que você precisa Lutar contra isso E não sei o que Cara Pra mim Aquela música Ela é absolutamente Perfeita Pra ilustrar Sentimentos humanos No contexto Da sociedade Que são absolutamente Legítimos Para qualquer cristão Agora Tem algum cristão Que vai discordar De mim E vai achar Que aquela música É mundana E diabólica E quem ouve aquela música É o demônio Entendeu? E assim Tipo Eu discordo Eu respeito Quem acha Que é dessa forma Mas eu nunca Permiti Que esse tipo De cristão Retardado mental Viesse pautar A minha vida Em relação A esse aspecto Tá Tipo assim Vamos lá Você tá no meu carro Você acha que rock É pecado Cara Por respeito a você Beleza Vamos tirar o rock Vamos colocar Uma musiquinha do Inário Aí pro cara Ficar feliz Beleza De boa Mas eu não vou deixar De ouvir o meu rock O meu jazz O meu blues O meu Gabriel Pensador A minha música sertaneja Ou qualquer coisa Que eu quiser ouvir Porque tem algum débil mental Que acha que isso é errado Isso é pecado Entende? Se a pessoa acha Que aquilo é errado Pra ela é errado Ela não deve ouvir Nada disso Se puder ser surda Inclusive é melhor E tal Mas ela não pode pautar A minha vida Então Quando o Pastor Horne Ele veio com aquele papo Que a igreja Tava sendo infiel Por causa da música E tal Cara Eu não me aguentei Cara Eu fui lá E gravei um vídeo Que acho que foi o primeiro vídeo Realmente polêmico Que eu gravei dentro Da igreja adventista Do sétimo dia Como pastor Que chamava Louvado seja o pastor Horne E esse vídeo Eu não tenho mais cópia dele Se eu tivesse Eu colocava ele no canal Pra vocês verem Ai caramba Era uma época Que eu tinha pouca experiência De gravar vídeo Com certeza Assim Não era dos meus melhores vídeos Mas aí basicamente Eu falo Ah cara Vamos fazer o seguinte Então Eu dizia assim no vídeo Vamos fazer o seguinte Cara Vamos mudar Pro pastor Horne Agora A capacidade De decidir Como é que vai ser A música Ou não vai ser A música No que tanja Essas questões aí De arranjo De harmonia De melodia De ritmo E blá 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 E aí descer na lenha Uns 20 minutos De vídeo Inclusive Depois daquele vídeo Também fez uma comoção Milhares de pessoas Lá assistindo Inclusive o pastor Adolfo Soares Que até então Era meu amigo Meu professor E depois a gente Acabou se afastando Um pouco Mas ele veio Inclusive reclamar Comigo Olha cuidado Sabe aquele papo adventista Assim Olha cuidado Inclusive é uma coisa Engraçada Assim Porque esses caras Eles vêm abordar A gente Nunca dá perspectiva Assim Que eles Estão Se incomodando É tipo assim Cuidado Porque alguém Pode se incomodar Sabe assim E enfim É muito interessante Assim E a partir dali Foi que eu gravei Inclusive vários Conteúdos A respeito de música Inclusive Um dos meus Materiais Mais famosos Na internet Que é sobre Os argumentos Mentirosos Em defesa Da música Que agrada Deus Que inclusive Acho que é um Dos materiais Mais completos Que a gente tem A respeito De música No contexto Adventista Em termos De sermão Inclusive Se você quiser Assistir esse vídeo Se você ainda Se você ainda Não assistiu Eu recomendo Eu falo Inclusive Da minha Experiência Musical E aí Reflito um pouco A respeito Das bobagens Que se falam A respeito De música Dentro da igreja Depois Depois de um tempo Daquilo Inclusive Eu gravei Um outro vídeo Que pra mim É um dos melhores Materiais Que existem A respeito De música Na igreja Adventista Do sétimo dia Que tem O singelo Título De Aliás O sexo Que agrada O cônjuge E a música Que agrada A Deus Eu vou colocar Um link Pra esses dois Materiais Na descrição Desse vídeo Se você quiser Ver os dois Materiais E assim Cara Com esses Materiais A respeito De música Foi que realmente Assim Eu Produzi Aquilo Que Foi realmente Assim O meu primeiro Embate Pouco mais Sério Com aquilo Que seria A igreja Adventista Do sétimo dia E isso Foi feito Enquanto O Ezequiel Gomes Era Pastor E não Depois que Ele saiu Do ministério E aí Inclusive Alguns Pensam Ah Então Foi por isso Que você Foi mandar Embora Do ministério Não Porque eu Produzi Todos esses Materiais Sendo Pastor Não fui Excluído Da obra Por ter Produzido Nenhum Desses Materiais E Depois Eu fui Mandado Embora Da obra Porque Eu fui Visto Numa Manifestação A favor Do impeachment Da Dilma Lá Em 2016 Eu tenho Documentos E áudios E provas Para provar O que eu estou Dizendo Tá bom Mas assim Muito engraçada A questão Até porque As minhas opiniões A respeito De música Elas podem Não ser Unanimidade Mas elas Acontecem Dentro Dos limites Do que a palavra De Deus Me permite Concluir Em função De tais Questões Beleza Naquilo que a gente Não tem Revelação Divina Específica Conforme diz lá Romanos capítulo 4 Verso 15 Onde não há lei Não há transgressão E aí se aplicam Os princípios De Romanos 14 Se você pensa De uma forma Não julgue Quem pensa Diferente de você E quem pensa Diferente de você Não deve Julgar e condenar você Por você pensar Diferente Até porque Esse é um aspecto Muito importante Quem controla A sua música Controla A sua vida E você Jamais Deve entregar A sua música A música Que você gosta Na mão De uma comunidade De uma liderança De um grupinho Que vai ditar Para você O que você pode Ou não pode ouvir Se o Espírito Santo Te convencer Que determinadas Músicas XYZ Tanto em termos De estilos Ou de bandas Ou de cantores E cantoras Porque você acha Que elas estão Com comunhão Com o diabo Com o pecado Sei lá com o que Você não deve ouvir Beleza É uma convicção Legítima Que você pode E deve seguir Mas existe Um abismo De questões A serem discutidas Em relação a essas questões Que fazem com que Nem todo mundo Precise seguir Nesse caminho Por exemplo A gente tem uma discussão Semelhante a essa No que tange As questões Por exemplo De cinema Novela Entretenimentos De uma forma Meio que geral Assim que tem que ver Com coisa encenada E gravada E aí tem pessoas Por exemplo Que fazem leituras Que se você tem um filme Que tem violência Que tem sexo Que tem pecado De uma forma Meio que geral Você não deveria ver Porque você estaria Sendo seduzido pelo pecado Participando do pecado E aí como a gente Sempre explica Se a gente fosse fazer Um filme fiel A bíblia Quanta violência Teria nesse filme Quanto sexo Teria nesse filme Infinito Teria que tirar As crianças da sala Né galera Então tipo assim Não é uma discussão Simples assim Se você acha Que você não tem Que ver filme Porque tem violência E você acha pecado Cara Concordo com você Não veja filme Mas eu não sou obrigado A concordar com você Eu posso ver o filme Que tem violência Assim como eu posso Ler o texto bíblico Que tem violência Eu posso ver um filme Que tem um cara Beijando uma menina lá E eu posso ler Cantares de Salomão Beija-me com os beijos Da sua boca E blá 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 Entendeu? E com a música É da mesma forma Se você acha Que as músicas Que eu ouço São inadequadas Você tem todo direito Concordo com você Não ouça as músicas Que eu ouço Você não vai mandar Na minha vida O que eu vou ouvir O que eu não vou ouvir Nunca se deve permitir Que outra pessoa Seja consciência Da outra Nesse tipo de questão Naquilo que é Bíblicamente revelado A gente pode ter Uma postura diferente Então por exemplo A Bíblia fala Será que adultério É errado? Então a gente pode sim Dizer pro adultério Que ele tá errado Tem que se converter Tem que se arrepender E se não o fizer Não é convertido Não vai pro céu Coisa do tipo Beleza Porque é uma coisa específica Clara na Bíblia Não tem ambiguidade Não tem interpretação possível Pra dizer que Não, na minha cabeça É diferente Então é assim Não, não é assim Esse tipo de postura Que eu tenho em relação A música É uma coisa Pra tratar de questões Não reveladas Tá? Assim como cinema Teatro E coisas desse tipo E você nunca deve Permitir que uma comunidade Ou uma liderança Ou uma autoridade externa A você e a sua relação Com Deus Venham a ditar pra você O que você pode Ou não pode ouvir O que você pode Ou não pode ver Porque isso é o caminho Da lavagem cerebral Da ditadura Da opressão De um contra o outro E do estabelecimento De regras hipócritas E não bíblicas Pra definir O que a pessoa pode Ou não pode ouvir Pode ou não pode ver E conforme Colossenses capítulo 2 Essas regras Asséticas Elas não tem Real poder Contra a sensualidade Do pecado humano E elas não acrescentam Nada A ninguém Que tenta seguir Nesse caminho Do não toque Não prove Não veja Não faça Porque você precisa Tipo assim Ser um ser de luz E só se alimentar De luz E blá 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 Beleza? Então inclusive Pra quem fala Que o Ezequiel Gomes Ele só critica Que ele não é mais pastor Não faz a menor ideia Do quanto de treta Já não rolou Com o Ezequiel Sendo pastor Não é verdade? Essa era uma época Muito boa E uma coisa importante Vocês entenderem também É que O meu antagonismo Com a igreja Em relação a esses aspectos Tem que ver Unicamente Com esse braço Fanático Legalista Perfeccionista Retardado mental Dentro do adventismo Muita gente Concorda comigo Em relação a essas questões E mesmo estando Na obra E sendo pastor E presidente Secretário Tesoureiro E blá 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 Inclusive Pra quem não sabe Existem Vários E vários Pastores Presidentes Secretários Tesoureiros De vários campos Que são Assíduos Frequentadores Do canal Vem Senhor Jesus Beijo no coração De vocês aí Meus irmãos Tá bom? Ok? Então Esclarecimento dado Fiquem com Deus Um abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Obrigado.